meus amigos, olha só eu não sei se você estava conseguindo assistir o jogo se você conseguiu assistir o jogo ao vivo mas o jeito que acabou o jogo pra mim foi exatamente da maneira que eu queria começar o vídeo porque é o seguinte eu ia questionar fazer uma pergunta pra você que está aqui me assistindo, família Tricolor, amigo São Paulino amiga São Paulino, torcedores de outros clubes eu queria fazer uma pergunta pra você por que que você acha que o São Paulo tá jogando da maneira que tá jogando principalmente nesses últimos jogos aí porque aí eu acho que tem tudo a ver com o jeito que acabou o jogo vocês viram quando acabou o jogo, vocês separaram a bola tá no campo de ataque com o São Paulo passa pelo pé de alguns jogadores e o narrador do Premier começa a falar assim se não agilizar vai acabar o jogo aí vai pro rato sei lá, aí ele fala se não agilizar vai acabar o jogo aí vai pro Ferreirinha, olha se não for pra frente vai acabar o jogo, aí ele toca acho que pro Lisieiro se não tocar vai acabar o jogo e acaba o jogo e o São Paulo não consegue finalizar não consegue chegar no final fazer a finalização da última bola do jogo e aí é justamente nesse ponto que eu queria me aprofundar com você e já pedi pra você deixar o seu comentário pra gente colocar no vídeo de segunda-feira comentando comentários claro, você comenta o que você quiser fica à vontade mas eu queria muito que você falasse sobre essa eu não sei eu não vou usar a palavra desinteresse do São Paulo de ganhar assim, ah os caras não querem nada com nada em alguns momentos até a gente sabe que é verdade que eles jogam quando querem escolhe jogo pra jogar a gente sabe porque num clube que não tem comando isso acontece jogadores decidem os jogos que eles vão querer jogar só que eu acho que a postura do São Paulo nos últimos anos não é de agora não é do time do Zubeldia isso aí passou por vários outros treinadores não é só a postura do São Paulo de agora mas eu acho que infelizmente por tudo de ruim que aconteceu no clube o São Paulo tem hoje uma mentalidade que tá muito evidente hoje uma mentalidade que mostra exatamente as dificuldades que o São Paulo tem pra subir no nível do futebol brasileiro é essa falta de não é fome a mentalidade do jogador do São Paulo é assim olha eu vou tocar bola aqui pra trás primeiro porque eu não tenho confiança nenhuma no meu futebol o meu mental é fraco então eu vou tocar bola pra trás a outra eu não tenho capacidade pra tocar pra frente então eu vou tocar bola pra trás não me comprometo jogo a responsabilidade pro outro companheiro e fico bem com todo mundo como aqui não tem cobrança se eu só tocar bola pra trás o meu problema tá resolvido e eu acho também que falta a personalidade pra você tentar a jogada essa jogada esse toque de bola pra trás que eu falo pra você que tem essas características teve um lance no primeiro tempo que é muito simbólico a gente já falou vários aqui né você testemunha que nós já conversamos várias vezes lances durante a partida que mostram esse desinteresse do São Paulo hoje teve o lance o Lucas você vai lembrar desse lance o Lucas pega uma bola no campo de defesa do São Paulo do lado esquerdo ali passa por um jogador passa por outro jogador e aí o cara começa a segurar ele e ele irritado ele puxa ele se desvencilha do cara e consegue seguir com a bola e toca pro Jamal em uma noites aí o Jamal em uma noites ele domina a bola aí exatamente isso que eu acabei de falar pra vocês ele domina a bola aí ele dá dois passos com a bola aí ele não tem o mental ele não tem a capacidade ele não tem coragem ele não tem ele toca a bola pra trás ele para o Lucas faz uma jogada deixa dois adversários pra trás toca pra ele ele para vira o corpo toca a bola pro Luiz Gustavo o Luiz Gustavo para vira o corpo toca a bola pro Alan Franco o Alan Franco para vira o corpo toca a bola pra trás com a boleta é impressionante é impressionante a falta de ambição de capacidade de personalidade de talento de tudo só que eu estou usando esse exemplo esse lance como exemplo mas se você parar se você tiver eu não vou ter eu não vou ter paciência mas se você tiver paciência assiste de novo esse jogo ou qualquer outro jogo do São Paulo e repara quantas e quantas vezes isso acontece porque se eu sou o Jamal pra que eu vou tentar uma jogada individual gente não vou tentar eu vou tocar a bola pra trás a mentalidade do São Paulo é essa tá no DNA desses caras isso então por isso que faz 1x0 no Corinthians com dois jogadores a menos e toca a bola pra trás porque não vai querer atropelar não vai querer vingar aqueles 6x1 não vai querer jogar pra torcida fazer uma goleada não vai por isso que se você pega várias vezes ele te viu aqui o São Paulo sai na frente contra qualquer adversário e se encolhe não vai tentar fazer o segundo não vai tentar fazer o terceiro não vai hoje não tem como desculpa gente não tem como eu tô aqui na Espanha eu vim assistir o Real Madrid e Barcelona é complicado você assistir Real Madrid e Barcelona com o trio de ataque que tem só o Barcelona e depois você assistir o jogo do Campeonato Brasileiro não tô falando nem do São Paulo só mas do Campeonato Brasileiro só que aqui sabe o que eu reparei aqui você vê no estádio é muito diferente do que você vê pela televisão sabe o que é diferente aqui por exemplo os dois times erraram pra caramba hoje o Lewandowski perdeu dois gols na minha frente ali cara a cara com o goleiro teve erro de saída de bola goleiro saindo errado saindo com o pé errado saindo com a mão errado jogador errando o passe mas sabe qual é a diferença a grande diferença eu não tô falando só de qualidade técnica né porque por exemplo você faz o lançamento da defesa pro Igor Vinícius ele domina de canela e cai pra trás e tem fratura de crânio você viu os lançamentos que eram pro lateral direito do Real Madrid o Vasquez o domínio que ele tinha da bola quando a bola vinha a 300 km por hora a 300 metros de altura ele dominava a bola eu não tô falando nem disso nem da diferença técnica que existe entre o futebol europeu hoje né o futebol de Barcelona de Real Madrid pro futebol brasileiro e o futebol de São Paulo mas sabe qual é a diferença a grande diferença é que eles jogam os dois times eles jogam pra ganhar eles jogam pra ganhar então por exemplo hoje o Barcelona pro Barcelona ficou visível tava visível desde o começo do jogo que o empate tava ótimo com o Barcelona jogando fora de casa o estádio lotado e esse clássico eu nunca vi como mexe com a cidade mesmo porque a gente fica de fora a gente não tem ideia mas como mexe com a cidade na rua no hotel vem o pessoal de Barcelona tem os torcedores do Barcelona que moram em Madrid é impressionante então pro Barcelona hoje o empate não era um resultado ruim só que em nenhum momento você viu o Barcelona com medo de jogar teve sim alguns momentos que o Real Madrid pressionava mas o claro o Barcelona segurava o jogo controlava o jogo isso é uma coisa isso acontece isso aí não é não é porque tá jogando o Barcelona que vai jogar fora de casa e vai tentar fazer cinco gols no Real Madrid quase fez podia ter feito mas o que eu tô falando voltando ao nosso time o que eu tô falando é a mentalidade desses caras a mentalidade vencedora de querer disputar uma competição e vencer só que pra isso você precisa ter capacidade você precisa ter treinamento você precisa ter um esquema de jogo você precisa ter um monte de fator que o São Paulo não tem mas principalmente precisa ter essa ambição de ganhar essa ambição você responde pra mim você acha sinceramente que o São Paulo merece uma vaga no G4 ou você acha que dentro dos 20 times do campeonato brasileiro tem pelo menos 15 12 que não mereçam mais que o São Paulo porque eu não tô falando só pro resultado não por exemplo o Criciúma ganhou 4 pontos do líder do Botafogo venceu no primeiro turno e empatou fora de casa no segundo o São Paulo conseguiu perder duas vezes pro Cuiabá que tá na zona de rebaixamento tá lá embaixo na tabela então eu não tô falando nem só pelo resultado tô falando pelo merecimento você acha que esses jogadores do São Paulo merecem o G4 eu acho que não merece o jogo eu vou resumir o jogo pra você se você não viu primeiro você é um homem de sorte uma pessoa de sorte uma mulher de sorte se você não assistiu o jogo o jogo foi um show de horror que a gente tá acostumado 450 mil toques de bola pra trás uma falha bizonha de todo o sistema defensivo do São Paulo que só faltou tocar a musiquinha dos trapalhões e um gol que o Lisieiro o o trepper do churrasco que do jeito que ele tava com a meia riada com a bundona grande parece o cantor de trepe que meu enteado escuta no dia do churrasco fez o gol ali no final depois que o Arboleda perdeu o gol dentro da pequena área que salvou o São Paulo da derrota só que aí como o Inter Nacional venceu a gente já foi ultrapassado pelo Inter então já caiu de quinto pra sexto lugar eu tenho a impressão que se você for fazer não é nem secar não é nem torcer contra não é nem nada prever nada eu tô falando assim se você for olhar pros próximos jogos do São Paulo vendo pela pelo que aconteceu nos últimos o São Paulo não vai ganhar de ninguém mais fora de casa esquece fora de casa quando joga em casa já não tem muita ambição de ganhar se coça um pouco mais porque a torcida pega no pé fora de casa eles não tão nem aí então eu acho que o G4 hoje eu fiquei preocupado com o G4 muito mais do que eu já tava e muito mais preocupado pelo ano que vem porque ano que vem além de tudo isso além de toda essa mentalidade além de toda essa falta de coragem essa falta de capacidade de personalidade de comando de tudo a gente ainda vai ter limitação orçamentária poucas contratações cabeças de bagre voltando de empréstimo que provavelmente vão ser aproveitados porque não tem o jogador os meninos da base que não estão prontos e muitos nem tem talento pra estar na base do São Paulo o ano de 2025 promete ser muito complicado pro São Paulo principalmente se não chegar no G4 e eu acho que tem grande chance disso acontecer do São Paulo não chegar no G4 vamos dar as notas de cada um gente deixa eu só falar pra vocês se somos patrocinados pela KTO hoje eu quase acertei quase acertei não eu falei que o jogo aqui da Espanha ser 2x2 shows de brasileiros só teve um só o Rafinha deu show você pode fazer sua fezinha com responsabilidade pra maiores de 18 anos só clicando aqui embaixo no primeiro comentário fixado você clica você já faz o seu cadastro usando o código barulho já se diverte já brinca já faz a sua fezinha no esporte que você quiser tá bom bom vamos lá meus amigos o Rafael vocês viram na saída de gol do Rafael no gol do Criciú eu vou falar pra você gente alguns jogadores eu tô na Copa do Brasil naquelas fases naqueles jogos Flamengo Palmeiras Corinthians alguns jogadores fizeram o que eles nunca mais vão fazer a gente fala muito do Nestor mas o Rafael também eu acho que o Rafael nunca mais vai fazer aquelas defesas que ele fez não vai fazer mais ele eu acho que o Rafael o Rafael não é aquele goleiro da Copa do Brasil não é esse também que falhou bizonhamente hoje naquela saída de bola ridícula mas ele é um intermediário disso aí um goleiro nota 7 6,5 7 quando tá muito inspirado hoje ele não tava inspirado nota 1 a única bola que foi no gol ele entregou a rapadura nota 1 o Igor Vinícius é aquilo que eu falei pra vocês tecnicamente é um jogador tenebroso de ruim tem vontade porque agora você tem que bater palma pra jogador porque ele corre mas é tecnicamente um jogador limitadíssimo hoje ele só errou cruzamento pelo menos ele não entregou a paçoca ali atrás mas é o Igor Vinícius não tem não é nem questão de gostar ou não gostar o Igor Vinícius é isso aí nota 5 pra ele a dupla de zaga o Alan Franco sentiu tomara que não seja nada porque ele é a base dessa defesa nota 5 e o Arboleda o Arboleda sabe qual é a vantagem do Arboleda nesses momentos o Arboleda já fez o que ele fez hoje as entregadas de paçoca dele as tremedeiras nas pernas ele já fez em clássico ele já fez em final de campeonato agora ele tá fazendo em jogos que teoricamente não são tão importantes assim não é clássico não é uma semifinal de Copa do Brasil hoje hoje eu tô tentando descobrir como que um jogador profissional perde o gol que ele perdeu e como dá aquela furada com um lance do gol bizonho eu Arboleda tô com vergonha de você eu tô com vergonha de você espero que você tô imaginando quanta você vai tomar pra esquecer o dia de hoje na sua profissão nota 0 pro Arboleda o Jamal o Jamal a parte defensiva do Jamal é ruim né eu acho que você concorda comigo que defensivamente ele é muito fraco na parte ofensiva ele é pior ele consegue ser pior porque além dele não ter técnico ele não tem capacidade ele não tem futebol não tem fundamento não tem o básico ele também não tem coragem não tem ousadia não tem então vai ser mais um lateral que cruza toca a bola pra trás nota 1 pro Jamal só porque viajou pra Santa Catarina o meio de campo o Marcos Antônio que mal pegou na bola vou deixar sem nota o Luiz Gustavo também o Luiz Gustavo é outro se o Zubeldia fala assim Luiz Gustavo vamos ver o seguinte cada toque de bola pra trás seu no dia do jogo do São Paulo você perde 100 reais no salário não é muito mas ele vai pagar pra trabalhar no final do mês então vou deixar os dois sem nota o Lucas aquilo de sempre gente o Lucas não tem 18 anos mesmo se tivesse ele não é o Garrincha não é o Cristiano Ronaldo vai tentar aquelas arrancadas no primeiro tempo ele jogou sozinho ele jogou sozinho porque o Calério e o Luciano estavam dormindo um abraçado com o outro dormindo ele jogou sozinho e o Eric não sei o Eric pegou na bola em algum momento então o Lucas não fez uma partida ruim mas ele corre se esforça porque tem que bater palma com o jogador que faz isso mas é um cara que joga sozinho pelo menos o Lucas talvez seja o único jogador do São Paulo na minha opinião que tem essa ambição que tenta vai pra frente ele e o Marcos Antônio Marcos Antônio hoje não fez nem isso o que mais o Luciano e o Calério gente, eu tô sem paciência pra falar de Luciano e o Calério sério zero pros dois eu tô sem paciência e o Eric pegou na bola zero também os caras que entraram o Lisiero o Trapper do Churrasco fez o gol nota 8 porque eu sou obrigado a dar nota 8 ah, mas agora ele nestorizou, né o Lisiero nestorizou porque agora vai falar desse gol porque o Lisiero tem baba-ovo também tem lustra-bola não é só Nestor o Lisiero também tem então aposto que vai vir aqui os lustra-bola do Lisiero falam, nossa, olha calou a boca dos críticos mas vai ganhar nota 8 o que mais o André Silva tem que ser, se entrou acho que eu não vi entrar, não pegou na bola o Ferreirinha também não só fez esse papelão no final do jogo que ficou segurando a bola pro juiz acabar o jogo e o Rato o Rato pra mim também o Rato hoje foi muito simbólico o Rato entrou pra mostrar como que é o sistema técnico do tático do Uso Bel Dia o Rato entrou pra jogar bola na área de qualquer jeito entrou pra isso ele pegava a bola na intermediária dava aquela viradinha e jogava na área a nossa sorte é que uma bola bateu na cabeça do Calério e o Lisiero acertou o chute que ele nunca mais vai acertar e o Zubel Dia pra mim como é um treinador que tem uma carreira longa mas não é vitoriosa é um treinador que pra mim é dois títulos pela LDU em 16 anos de carreira esse é o Zubel Dia ele não vai ter essa capacidade de mudar o DNA dos jogadores do São Paulo é muito pedir pra qualquer treinador pro Ancelotti é muito pedir pro o o o o ele não vai mudar essa mentalidade então meus amigos sinceramente eu tô muito preocupado com 2025 prevejo um final de campeonato que a gente vai passar muita raiva com esses malditos toques de bola pra trás sem muita expectativa pro ano que vem mas a gente tá aqui vamos continuar torcendo vamos continuar cobrando vamos continuar criticando porque eu sei que você tá aqui você não é a torcida que é conduzida você é a torcida que conduz então a gente vai tá aqui cobrando de olho nesses caras tá bom deixa seu comentário eu vou pedir pra você deixar o like no vídeo se você gostou pra você compartilhar com seus amigos o vídeo pras pessoas que pensam que tem um pensamento diferente um pensamento igual manda pros seus amigos naquele grupo de whatsapp deixa seu like quando a gente chegar a 539 mil inscritos a gente dá aquele presente aquela camisa do São Paulo pra você tá eu fico por aqui até quarta-feira ainda então amanhã amanhã eu dou uma folga pra vocês na segunda-feira eu tenho comentando comentários e na terça já em quarta aí já começa essa próxima semana do próximo jogo do Campeonato Brasileiro tá bom meus amigos obrigado agora aqui são que horas são aqui 3h20 da manhã eu vou descansar que eu tô virado faz dois dias então eu fiquei com Deus tá bom muito obrigado pela sua parceria de sempre aqui no Évai São Paulo aqui é vamos São Paulo não quero ter razão quero ser campeão forte abraço tchau